Nossa senhora, olha como um mato aqui. Acho que aqui a gente vai encontrar a cabeça da boneca. Certeza. Certeza. O que? Ethan, vem comigo. Tem uma coisa para te contar. Mia? O que está acontecendo? A Rose está diferente. Ethan, você tem que dar um jeito nela. Que merda é essa? Todos me abandonam. Até a Rose. Não quero ficar só. Não pode ser real. Nossa senhora, essas bonecas. A Benevento, 1987 a 1996. 96 é a época do primeiro Resident Evil. O que está escrito ali? Eu não consigo andar. Eu estou enlouquecendo? Sim. Total. Desista de suas memórias. Fazia sentido a foto. O que está rolando? Eu acho que é agora, hein? A hora é agora daquela parte que todo mundo fala que é a parte mais tensa do jogo. Veremos. Claro. Vem comigo, Ethan. Vem comigo para onde? Quem está falando isso? Quem está falando isso? Vem comigo para onde? Quem está falando isso? Meu Deus. Olha esse cenário. Pelo amor. Casa Benevento. Casa Benevento. Casa Benevento. Casa Benevento. Já estou curtindo o cenário já, hein? Que isso? Pô. Essa casa aqui lembra... Está tipo uma mansão, né? Do lado dos primeiros seres identíveis da vida. Provavelmente deve ser uma referência, com certeza. Olha isso. É muito Resident Evil 1, mano. Que da hora. Olha lá. Aqui ele começa a correr super lento. É aquele esquema, né? Para dar aquele equilíbrio no jogo. Porque se corressem super rápido... Os bichos todos teriam que ser rápidos também, então... Ou você não iria conseguir correr deles, porque eles iriam ser rápidos demais. Ou os bichos são um pouco mais lentos aqui, para eles poderem te alcançar, né? É como se ele não corressem também, né? Se for pensar. Nem parece que ele está correndo. A velocidade dele andando e correndo é quase igual. Eu odeio essas bonecas, velho. Nossa, esse papel de parede é descascado. O pior é que agora é a melhor hora da câmera e eu voltar sem câmera. Oh, calma lá. Acho que eu fui direto para o objetivo. Eu ultra quero olhar o Eldar de cima. O hall de entrada ali direito, que eu não olhei nada. Tanto é que tem item ainda, né? Tá vermelhinho. Tá vermelhinho. Tá vermelhinho. Daqui aquela porta que estava lá agora. Camilo bloqueado. Porta que abre. Mas não tem nada nessas coisas. Pelo amor. Certeza que vai ter tudo depois. Agora não vai ter nada mesmo. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Vamos lá. Alcaloides de plantas montanhosas. Alcaloides de plantas montanhosas. Meu Deus. Agora sim. Agora a gente está em Resident Evil mesmo. Tem uma música. Lógico. Calma aí. Nossa. Está muito fácil isso. Obviamente que não é tão fácil. Trancado. Deixa eu chamar o jogo antes. Ei, já cheguei no limite. Ai, eu te esperei por tanto tempo. Eu seria uma filha muito melhor que o Rosie. Que tal você ficar comigo? Pra sempre. O quê? Que isso? Ah, lógico. Caramba. Agora, acho que agora começa mesmo. Mano, é incrível. Toda hora que eu via alguma coisa no Twitter, alguém comentava sobre essa parte do jogo. E toda hora era um spoilerzinho a mais. Era tipo... Ah, tem aquela parte que é super cagaço. Tá, tem tudo bem. Aí depois... Ah, tem aquela parte que... Que a Capcom fala, tipo... Ah, a gente tirou o terror porque o set tava muito extremo. E aí, a gente no 8 quis diminuir. Aí, ó. Hum. Aí depois eu vi sobre... É, perder armas e tudo mais. Eu fiquei tipo... Ai, meu Deus. Aí já deu spoiler pra caramba. Aí, ó. O que a gente tem que fazer exatamente aqui? Eu nem tô prestando atenção direito. Calma. Isso daqui tem que encontrar um terceiro item. A gente não tem. Eu preciso encontrar a chave. A senha do cadeado. Que apareceu um cadeado aqui e não tinha antes. Temos que encontrar uma chave. É, tô sem item nenhum. Putz. Pra quê, velho? A foto da Mia. É uma... Boneca da Mia? Chave de torção. Chave de torção. Anel coberto de sangue. Coletivos são duros demais. Você precisa cortar com alguma coisa. Caraca. Examinaram o olho esquerdo. Tem um corvo aqui. Mano, tem interação pra tudo, velho. Incrível. Não. Preventa pra pegar. A gente não consegue pegar com nenhum desses itens que a gente tem agora. Chave de prata. Ai, caramba. Uau. Que chotão. Dá pra acreditar? Ela, ela é tão ativa. Que loucura. Pera aqui, tava tudo fechado. A chave vai aqui. Trancado pelo outro lado. Opa. Eu não gostei disso. Eu ultra não gostei de armário pra se esconder, não. Não curti essa ideia. Quem que teve essa ideia? Tá. O que que tem a ver o corvo? O corvo provavelmente é um daqueles... Daqui. Ih, caramba. Qual que era? Eu não lembro qual que era o símbolo. A chave de torção. Onde que a gente vai usar isso? Eu não vi também ainda. A perna já foi. Esse braço que tem alguma coisa ainda. Tem alguma coisa na boca ainda que eu não consigo tirar. Então, agora vai ser tensa. Vai. Com certeza vai. Aqui não usa... Não dá pra ser usado pra cortar. Espera, o corvo tá pra direita. Será que tem alguma coisa a ver com isso aqui mesmo? Voando pra direita. Aqui. Ah, os olhos estão fechados. E falta isso aqui. Espera. Tinha alguma coisa dentro da boca, né? Dá pra gente ver alguma coisa? Não dá pra ver quase nada. Tá. O que a gente precisa fazer exatamente aqui? Deixa eu ver se eu consigo descobrir. Essa chave de torção... Tem que usar em algum canto, obviamente. Aonde? No quê? Não tem ideia. Esse quarto aqui não tem nada, aparentemente. Aqui eu já coloquei dois. Só vou encontrar um terceiro ainda. Será que agora funciona? Por enquanto tá funcionando. O jogo tá rodando bem. A câmera ainda não travou. Eu acho que ainda não. Tá limpo o sangue do anel. Tá. 05, 29, 11. Abriamos progresso. 05... 29, 11. 05, 29, 11. Ele tá fazendo o caminho de volta agora. Oi? Alguém aí? Dá uma de filme de terror, né? Quem está aí? Eu vou chamar a polícia. Vai, outro armário pra se esconder. Por que isso tá aqui? A gente veio daqui lá no começo. A gente veio lá no começo do jogo. Não toca. Tem alguma coisa errada. Como é que a gente vai saber qual que é o certo? Ah, pera. É bem fácil pra falar a verdade, não é não? Não. Tem todo... Os arranhões aqui. 05, 29, 11. É uma bela ser pro meu telefone. O pessoal já sabe a minha de cor. Ai, caramba. O que a gente pegou? Ah... Pinça. Agora a gente pode pegar o negócio lá da boca. Tem outro aqui, mano. Outro armário. Eu vou deixar aberto porque é mais fácil, né? Do que eu ter que esperar o armário abrir. Pra depois ele fechar. Meu Deus do céu. Preciso de uma chave pra poder fazer o elevador funcionar, né? E é que não tava aqui antes. Tava trancada a porta. Nossa família feliz. O melhor amigo de todos da Rose. Ela gosta muito desse encontro de fadas. A 3. A coisa mais importante no mundo pra nós. 4. Um presente de casamento da vovó. 5. Prova de amor eterno de Ethan por mim. Ah, eu vi isso aqui, já. O calor de plantas montanhosas. Pera, mas esses negócios que falou aí... Eu vou usar aonde? Ah, falta coisa ainda. Falta um filme. É o que tá na boca. É o que tá na boca da boneca. Da manequim, né? Na verdade. Eu, hein? É o filme. Esse barulho. Ah, meu Deus, não. Não, eu não posso contar pro Ethan. Tudo menos isso. Não pode contar pro Ethan aqui. Tem que perder de coisa pra... Caramba. Deu uma agoniazinha aqui, hein? Ai, caramba. Fui eu que abri a porta. Ok, qual que é a ordem, então? Melhor amigo de todos da Rose. Deve ser algum bonequinho. Deve ser esse daí que eu coloquei agora. Agora, tá muito desse conto de fadas. É um livrinho. É o último aqui. Pera. Não. Coisa mais importante do mundo pra nós. Deve ser a... A Rose. Presente de casamento da vovó. Prova de amor eterno do item pra mim. Prova do amor. Presente da vovó. Perfeito. É a cena do Resident Evil 7, parece? Aí eu posso, mano. Entendi, foi nada. Ih, caramba. Hum. Meu Deus, só que quantidade de boneca, pelo amor. Que agonia. Oh, caramba. Tá, tesoura pra cortar as ataduras do manequim lá. Ou aí aqui também. Vai tocar quando a gente sair daqui de perto, né? Claramente. Por favor, Rita. Me escuta. Eu não quis esconder isso de você. Mia? Eu não queria te perder de novo. Eu não queria destruir a família. Mia, do que você tá falando? Eu amo tanto. Vocês dois. Não tinha... Não tinha jeito. Nossa, não tinha jeito. Nossa, e o medo de você olhar pro lado e ter alguma coisa no corredor. Parece que alguma coisa não pode se encaixar nesse buraco. Destrancado. A porta tá aberta. Passou alguém ali. Meu Deus, passou outra. Passou alguém ali. Último medalhão. Rose... O que que foi isso? Esse braço que caiu. É a parte do filme. É aquele filmezinho que a gente viu. Eu passo o poço pela esquerda. Tá. Coito, tá ficando tenso. Tá, muito tenso já. Apesar que ainda mesmo não aconteceu muita coisa, né? Só deu os negócios ali. Chave da caixinha de força. O que que foi esse barulho? O berço está quebrado Meu Deus Estou preparado Vem susto, pode vir Pera, não estava assim antes não A gente não estava num castelo medieval não A gente estava numa casa Até que bonitinha, mas a gente estava numa casa Está cortando a tela Eu espero que vai dar certo também A pessoa está subindo as escadas de alguma coisa Para achar seu pé Então, eu imaginei que alguma coisa fosse aparecendo na minha frente Trancado Só tem um caminho para seguir Mano, para que usar armário? Nossa senhora, daqui é São as tripas Oh meu Deus, que susto Autente com o filme de terror Total Tem um bicho aqui É um feto parece Que susto Vai ter que dar um olé O louco, mano, que isso Sai fora Eu vou correr direto lá pra caixa de força Eu acho que a gente tem que ir pra lá, não tem? Os armários, não sei pra que que serviram até agora Pega O medo é real Ah, desgraçadinha aqui Maldita Benevente Não sai daí Mano, agora a gente tá no Resident Evil 7 É total, muito parecido Que droga é então Ai, tem um armário aqui Infusível Ah, caramba Mano, eu não lembro onde que a gente usa fusível Eu realmente não vi É na caixa de força, né? Caramba Eu tenho que voltar lá pra caixa de força agora Ai, caramba Não vai acontecer nada Eu tô safe É, então, né? E eu falei que não ia acontecer nada? Tamo bem, tamo bem Mano, isso daí é tipo um feto gigante, né? Pelo que deu pra entender até agora Que negócio bizarro Mano, eu não vi em nenhum lugar que a gente consegue dar um olé nele Até agora Tudo que tem aqui, o caminho, é um caminho só Vai mais pra esquerda Nossa, a gente vai ter que seguir ele, sei lá É o diminuindo Vai abrir essa porta, com certeza Não, ainda bem que não abriu Acho que já dá pra sair, já Eu vou ter que ir atrás dele, seguindo Nossa senhora Eu vou ter que me esconder Puts, eu já descobri Agora eu sei o que eu preciso fazer Dá pra passar aqui? Não Eu devia ter Eu tinha que me esconder debaixo da cama Eu acho que vai acontecer a mesma coisa Ele vai aparecer E vai começar a vir na minha direção de novo Ou eu morri Bloqueou o caminho Tem que fazer o caminho mais longo agora Nossa, o medo é real Realmente Mas acho que ainda não supera o Cry of Fear lá O Cry of Fear realmente estava com muito medo Naquela parte do final Naquela casa abandonada Pelo amor Aquela escola, na verdade, não era? Ele vai estar aqui Tá muito fácil Salvou o jogo Tá fechado Eu vou te massacrar Sai fora, mano Que isso Esse grito Que negócio Tenso, mano Mas ainda acho que Cry of Fear foi muito pior Daqui eu ri Muito tranquilinho Até Claro que não é sempre Tranquilo, né? Já teve piores Chuta a boneca Meu Deus Ela está lagando tudo Por que começou a lagar agora? Para de lagar, jogo Estava rodando tão bem Não saia Não posso deixar Você ainda não morreu, é? Melhor me achar logo Antes que meus amigos te matem Tic-tac É a sua vida Tenta só me encontrar Como é que eu encontro ela? Pera, eu tenho que Nossa, mas lagou tudo agora Calma Eu vou ter que abaixar A qualidade um pouco Calma Deixa eu ver se vai dar certo, né? É, deu uma melhoradinha Um pouquinho É, deu uma melhoradinha Certeza que ela está aqui Para cima É um demônio Ou é de zumbi? Olha isso, meu Deus É um pouco dos dois, parece Mas daqui está muito Nossa Acho que era IB o nome Tinha um jogo de RPG Maker Chamado IB Tem, né? No caso E você entra numa sala Cheia de boneca E você tem que, tipo É, ir abrindo Todas as bonecas Se você demorar muito Você morre Acho que eu morri Não morri, mas eu perdi Muita vida Mano, cadê essa boneca? Como é que eu vou encontrar ela? Como é que eu vou encontrar ela? Não entendi ainda Brincadeira Eu vou encontrar ela É, não é possível Eu não encontrei essa boneca até agora Eu literalmente andei por todo lugar O que é isso? Eu não tenho cura. Mano, qual é? Eu não entendi nada. Eu tenho que interagir com a boneca? Eu tenho que fazer o que exatamente? Será que a gente tem que meio que morrer mesmo? Eu não entendi nada. Mano, eu não entendi nada. Andy e Dona. Tenta só me encontrar. Será que ela está disfarçada de alguma boneca ou coisa do tipo? Eu acho que a outra está lá para cima, mano. Eu tenho certeza que deve estar aqui. Aqui, mano. Ela estava aqui da outra vez? Não estava aqui da outra vez. Você é melhor. Se a Rose não tivesse... Porra de monstro! Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Ela estava ali e eu não tinha visto, eu acho, hein? Está maluco. E tem que encontrar realmente ela. Faz barulho, faz barulho. Se eu passar aqui, a gente vai ser atacado, né? Toda vez que a gente passa nesse canto, a gente é atacado. Não, dessa vez não. Aqui, você! Aqui! 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 Eu não entendi nada. Aqui! Você nunca vai conseguir sair daqui! Meu, está muito escrita aqui. Senhor idiota, o que você está fazendo com meus amigos famosos? Salve mais! GGE, acabamos já, então mais um Lorde, é isso? Ela usava uma boneca! Mia, vou resolver tudo. O que? Ótimo. A última outra parte. Então ela é responsável por tudo isso? Já foram dois. Tem coisa por aqui ainda. Quase que esqueço. Perfeito. Mais um lugar concluído. Mano, vamos vazar daqui logo. Não tô afim de ficar aqui dentro mais não. Tá, a gente pode voltar pro 0.8 aparentemente. Olha. Meu Deus. É, recuperamos os itens. Ó, tem um tesouro logo aqui. Eu não tinha pego antes. Que doideira, pois é. Acho que daí era o que o pessoal tava comentando lá sobre a parte mais tensa do jogo. Mas que bom. Gostei. Foi bem legal. E não teve um combate também, né? Tipo, foi mais você... Com terror psicológico lá. Apesar daquela parte do feto gigante, não foi terror psicológico não. Mas... A maioria da parte foi tudo terror psicológico. Que é um dos melhores tipos de terror pra mim. Agora a gente pode vir aqui, aparentemente. O colar da luz é um... Eu preciso de uma metade aqui, aparentemente. Eu não encontrei isso, não? Será que a gente vai encontrar isso, hein? Virou iluminado. É o que... Dinheiros. O que que são esses bichos? O que que são esses bichos? O que que são esses bichos? Eu não sei se vale a pena eu usar... Meu Deus, são. A gente tem uma bomba. Uma não. Tem várias bombas. Taca. Não. O que que é o que é? Eu usei outra pistola que ela está mais forte. Ah, morreu já. Nem faz mais sentido eu usar essa primeira aqui Dinheiros Oito balas pra matar um... Jesus Eu gastei tudo, né? Toda a minha munição foi isso Aqui eu não tinha liberado antes, né? Agora a gente pode vir Deixa eu ver, essa arma aqui a gente consegue ver 760 de dano É daqui que a gente tem 720 Putz, já é melhor usar essa daqui, então É tipo a tier 2 das armas Uh, chave do lúter 10 de novembro Agora a senhorita dona é filha adotiva da mãe Miranda Nunca estive tão feliz na vida Desde pequena, ela sempre foi temida pelos outros devido a cicatriz no rosto Depois da morte dos pais, ela se trancafiava e só conversava com a Angie A boneca que o pai fez Sempre serei grato pela compaixão infinita da mãe Miranda 27 de novembro A senhorita dona parece feliz Pode ser imaginação, mas sinto que sua boneca Angie está mais cheia de vida do que antes Ela veio ao jardim hoje e usou a Angie para falar comigo Tivemos uma ótima conversa Algo sobre receber uma dádiva da mãe? Será? 29 de novembro A senhorita dona me deu flores amarelas e pediu que eu as plantasse no jardim Eu as plantei em frente ao túmulo da Lady Claudia Não sei se foi o cheiro das flores, mas tive tontura Depois, como num sonho, vi minha falecida esposa Contei isso para a dona e ela ficou muito animada Ela me disse para ir até a casa vê-la de novo E falou que eu podia ver minha família mais uma vez Não sei o que isso significa, mas ela foi muito gentil Deixa eu salvar o jogo Oh, eu nem tinha visto isso aqui Olha, está com muita coisa agora, muito item A cabeça, ainda bem que eu não vendi É, eu já peguei essa ave aí Sem querer Simplesmente estava lá, de repente Bum Matei Estou com 150 Tá, a gente pode combinar agora E agora vai valer muito mais Perfeito Ainda tem uma coisa aqui para a gente pegar Mas a gente não tem ainda essa bolinha Onde que a gente vai pegar essa bolinha? Não sei Então a gente volte aqui ainda Nossa, será que a gente vai ter tipo um Segunda run Nessa casa, bem-vindo E os bichos passando embaixo E os bichos passando embaixo Mano, é bizarro Eu ia falar, é bizarro esses bichos pendurados Aí caiu um do céu Tá vivo Nossa, a gente vai ver Não, não, é bizarro? Ah, eu preciso Ah! Ah! Daqui tá lembrando lá no Cryfear. O cara é da ferro, matando ele na faca. Exatamente desse jeito, né? Só rodeando, cara. Eu vou embora daqui. Apesar de a gente vai ter que voltar aqui depois. Meu Deus. Licença, gente. Eu vou passar... Depois eu dou um jeito quando a gente tiver pra vir pra cá de novo. Isso lhe parece familiar? Arranjei novos itens para você, Sr. Winters. Ah, Srta. Andy. Ela é um amor. Bonecas de porcelana são populares, sabia? Tá, eu vou melhorar isso daqui, né? Fogo, poder de fogo. Eu vou vender essa outra pistola aqui, porque ela... Eu não sei. Eu lembro que no Resident Evil 4, acho que se você pegasse todos os upgrades, você podia... Você ganhava uns negócios a mais. Se for tipo um upgrade extra, acho. Segurar mercadorias é mais importante que tudo. Tudo mesmo, amigo. Estou surpreso de já não querer mais essa arma. Eu podia ter salvado antes de fazer isso, né? Mas agora já foi. Olha, a gente pode comprar exatamente... Nossa, pelo dobro do preço que a gente comprou. Munição de GL, munição de bomba... Vou comprar isso daqui. Você não precisará se preocupar em deixar nada para trás. Reduz bastante recuo. Coronha. Bastante recuo também. Ah, esse negócio aqui, Biki, tanto faz pra mim. A gente consegue dar umas controladas, eu acho. Acho que eu vou vender até outra shotgun já também. Qual que está melhor em falar nisso? 720. Tem 120 a mais já de dano. Cadência de tiro é um pouco mais baixa. Velocidade de recarga. Daqui já está mais... Está mais devagar ainda. 0.1. Daqui cabe mais munição só. Consigo fazer todo tipo de modificação em armas por um pequeno valor, claro. Tenha uma aventura maravilhosa. Eu acho que tem como eu tirar os negócios, mano. Não, não é essa arma aqui. É essa daqui. Eu consigo tirar esse amuleto. Esse amuleto... É só um negocinho de enfeite, né? Que fica balançando. Muito louco. Acho que não dá pra tirar, não. Tá, eu vou deixar aqui na frente. Nossa, mano. Pior que a gente pega esses negócios aqui de... As maletas, mas a gente tem tanto espaço. Que meio que não faz muito sentido a gente ficar comprando a maleta. Pelo menos até agora não me fez falta, né? Ok, temos o segundo já. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.